Imagina um mundo onde você grava o seu story e aí você pode colocar um título ou uma legenda e ele automaticamente já tem opções de fontes animadas pra você sem usar outro aplicativo. É nisso que o Instagram tá trabalhando há um tempo, mas parece que avançou essa história aí. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se possível se torne membro da nossa comunidade, que seus nomes vão aparecer aqui nos vídeos. Enquanto o Instagram não entrega pra gente nem as fontes novas, a gente continua sonhando com as legendas e títulos animados dentro dos stories. Esse é um post que foi descoberto pelo Alessandro Paluzzi, que é desenvolvedor de apps, lá em maio, só que ele tem postado vários vídeos novos e hoje ele postou mais um detalhe que indica aí que eles estão numa fase de finalização e em breve deve rolar mesmo essa atualização. Vamos dar uma olhada aqui como é que é essa parada. Perceba que esse primeiro post do desenvolvedor foi feito em maio e ele já mostrava aqui que tinha um botãozinho ali com uma opção diferente de animação pra você colocar os seus textos nos stories. E aí, um mês depois, ele colocou mais esse outro vídeo aqui, que mostrava justamente o momento que ele captava o que você escrevia. Então, no efeito meio máquina de escrever, você gravava ali a sua legenda e ele aparecia animadinho na tela. Olha a nova atualização que ele postou aqui agora. Esse daqui foi do dia 19 desse mês também, que já tem várias outras opções de animação. Tem ali meio máquina de escrever, outra opção que fica só balançandinho. Lembra muito também os títulos das letras de música quando a gente coloca o sticker de música nos stories, né? Também não custava nada só adaptar esse tipo de legenda. Vamos pra atualização mais recente. Olha, ele também mostrou aqui que tinha mudado o ícone. Além, né, daquele asinho da fonte com as estrelinhas, esse tem uns tracinhos do lado mostrando que tem justamente o movimento. Vamos dar uma olhada aqui no post mais recente que ele fez hoje, que já tem muito mais opções aqui. Tem o de máquina de escrever, algumas animações até de rótulo, meio tipo GC de TV, sabe? Que aparece o backgroundzinho, ou que brota, que aparece e some na tela. Muito legal. Estou muito na torcida que eles façam essa atualização logo. Com esses posts, vocês viram que já faz dois meses que eles estão trabalhando aí nessa atualização das fontes animadas. Lá no começo era uma paradinha bem rústica ali, né? Você só escrevia seu nome, e agora eles já estão fazendo umas coisas bem loucas ali, colocando rótulo, colocando os labels, uma coisa que parece de GC. Imagina quanta coisa legal a gente vai conseguir fazer com isso. Vamos torcer para que esteja aí nessa fase de finalização para a gente conseguir brincar logo com isso, né? Lembrando que o Instagram é enrolado mesmo com a atualização. Lembra que a gente sempre falou aqui das novas fontes, né? Que a gente só quer que mude as fontes dos nossos stories, e até hoje não saiu essa parada. É possível até que as fontes animadas acabem saindo antes dessa atualização que já estava prometida há meses também. A nós só resta esperar e torcer, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1... Tchau! 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 Tchau!